E ae minha gente bonita do youtuber Sério, vamos começar agora o que eu queria falar pra vocês Já fez um vídeo, vou fazer outro Ok, nesse vídeo eu vou falar pra vocês Sobre a minha pasta do Minecraft É, voltamos com o Minecraft Muito tempo atrás, mas voltamos Isso daqui é da última versão do Minecraft Que era 1.5.2 Versão velha, mas é a única que eu tenho livre até agora, né? Até aqui, ó Muito louco, ok Passar aqui pro lado E eu vou ensinar vocês como downloadar Acho que eu vou pôr no link dessa descrição Eu downloadei, ó Essa pasta aí do InRar Eu peguei aqui, ó Nesse vídeo meu Que isso daqui é minha conta Ok Pô, isso daqui Isso daqui é minha conta E foi aqui E... Eu... Eu vim aqui na descrição E eu peguei aqui do 4shared Que eu vou te trazer pra essa pasta Minecraft download Fire 4shared Aí você só vai clicar em download Esperar uns 20 minutos Esperar aqui, ó Os 20 minutos 90 segundos E vai downloadar Enquanto isso, deixa eu limpar aqui a história Ok Voltamos aqui de volta Aí... Como já downloadou aqui Fecha aqui E passando aqui Você joga no lixo Faça o que quiser Que você não vai usar mais Mas se... Se fosse você ficava com ela Pra backup Eu como já tenho Então não precisa Aí você apertar o menu do... Aquele botão da Windows E o R vai aparecer daqui, ó Run Aí você põe... Deixa eu deletar aqui pra você ver Porcentagem AppData Porcentagem Pronto, abriu Ok Aí eu vou testar a Minecraft aqui Só que essa parte... Essa página aqui foi modificada... Danificada Então... Vou deletar aqui Falou nisso Deixa eu clicar aqui Pegar a skin que eu queria Tá, que tá nesse Minecraft aqui Ai, mas... Depois eu vou passar... Se vocês quiserem saber Como pegar... Como pegar... Sua própria skin Tá no meu vídeo Que eu vou deixar... Talvez eu deixe na minha descrição Provavelmente sim Ok Ok Vou deletar isso daqui Foi pro lixo Vou deletar aqui, ó Você vai precisar mais dela Agora você vai passar essa daqui Você vai mover essa daqui pra cá Ok Moveu Agora você vai na... No seu app Minecraft Que eu boto aqui Aí vai aparecer o ilhas BR Da hora, bonitinho Aqui o ilhas BR Aí você vai clicar e entrar no jogo Vai carregar Vai dar uma logada Aí a GTA V Que eu tinha posto Amor Deu um problema aqui, ó Que eu dei pro meu logo Mas... Não tem problema Vamos entrar aqui no... No... No mapa do GTA Ó Tá um lag aqui Desculpa aí, galera Melhor que tá Eu saio daqui Sai daqui, ó Ok Deixa eu pôr aqui no screen Tudo Aqui, ó Too many irons, ó Tudo aqui que você vai precisar pra jogar Acho que isso daqui é muito... Ahm... Bota dizer... Muita pelão Você tá jogando survival Você já pega tudo que você quer Então você não vai minerar nem nada E... Vou olhar aqui as minhas... Minhas armas Todos os meus mods Fodásticos, bonitos Olha aqui, ó Aí tem o mod da... Da arma Olha como é que fica Fica da hora Faz um tempo que eu não tô acostumado com o jogo Mas assim, é assim que você se dá E... Não se digi o carro Só que eu tô tentando descobrir como Tira isso daqui Ai, caralho É, você tá vendo aqui que o mod é foda, né? Tá da hora Mas... Não tem, galera Desculpa aí Vou ter que sair Mas eu vou fazer... Continuar fazendo o vídeo de GTA V Na verdade, nem continuar Vou começar Porque não comecei há muito tempo atrás Porque comecei, não comecei Desculpa aí por... Não ter começado Mas eu vou começar os vídeos aqui Como eu não tenho placa de pressão ainda Eu vou ter que... Vou ter que dar... Fazer o vídeo com o meu iPhone Qualidade é foda do iPhone, tá? Não se preocupe Mas não vai ter aquelas bosta Que vai sair da... Aquelas bosta preta Que vai sair Na tela Na tela Filmesa Vai ser HD Vai ser... É mais ou menos HD, né? Vai ser mais ou menos É foda E... Valeu por tu assistir o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Pra mais conteúdo Você é só se inscrever no canal E deixa o seu favorito Aí... É foda Se quiser jogar comigo Você já sabe o... Os detalhes Take a match Andar na live Williams BR Se quiser jogar comigo No Roblox A Nardel 23 Eu não vou jogar muito Minecraft Que eu não tô... Não sou mais fã dele Mas se quiser jogar comigo É só mandar mensagem Pra Xbox Ou pelo... Roblox Te vejo depois Que Deus fique com vocês Braços e beijos Na sua bunda gorda E... Falou